Fala rapaziada, agora a gente vai partir para a parte da descoloração. Já fiz a duidade, agora a gente vai fazer a mistura. Eu vou usar a minha primeira aplicação, vai ser com AOX40 e vou usar esse pó descolorante aqui. Aqui na descrição eu vou colocar todos os materiais para ser usado. Como funciona? Venho aqui, pego aqui. Venho uma cheia de pó. Coloco tudo na parte aqui. Se eu coloco uma de pó, eu venho com 1,5 de AOX. Eu vou usar essa AOX aqui, 40, volume 40. Sempre lembrando, a cada uma medida de pó, vocês vêm com uma medida e meio de AOX. Venho a primeira medida, coloco a primeira medida. Depois que eu coloco a primeira medida, eu venho misturando. Eu ainda não coloco a segunda. Por quê? Olha, observa aí. Coloco aqui dentro. Eu venho misturando. Misturo. Vocês veem? Por quê? Acho melhor assim. Misturo. Agora eu venho mais aqui, ó. E coloco. Meio. Coloquei meia medida. Uma medida e meia. A massa, a mistura, ela tem que ficar uma mistura homogênica. Pra misturar bem, ó. Eu venho aqui, ó. Misturo até, ó. Atingir. O que eu quero. Misturo pra lá, pra cá, ó. Fechar aqui o produto. Não pode, rapaziada. Você deixar, ficar aquelas bolinhas, bolinhas de massa, como se não tivesse mexido bem. Vocês têm que mexer bem, pra ficar, ó. Show que bola. Beleza? Eu vou começar dando a primeira mão. Vocês se patinaram. Depois que eu ver... Depois que eu dar a primeira mão, eu vou deixar agir entre 40 a 50 minutos. Mas eu vou ficar todo o tempo olhando. Beleza, rapaziada? Soltou aí, ó. Ó. Bem, ó. Mexi. Bem mexido. O que eu vou fazer agora? Eu vou... Tá, a principal poderia ter mexido com a espada. Eu vou... Fazer a aplicação agora. Em toda a parte do cabelo. Fala, rapaziada. Tô aqui já com a mistura feita. A gente vai fazer a nossa primeira aplicação. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou começar fazendo a aplicação da parte da coroa. De trás pra frente. Depois venho pra lateral. Por quê? Porque a parte da lateral, elas são mais fáceis abrir o tom. A parte de cima é mais difícil. Então, na primeira mão, eu vou começar da coroa pra frente. Depois passo pra lateral. Na segunda de mão, eu vou começar da parte frontal. Pra poder igualar o tempo. Entendeu? Como eu vou aplicar a parte daqui da parte da coroa primeiro? Na segunda mão, eu já começo a parte frontal. Beleza, rapaziada? Então, bora lá, ó. Espera aí pra vocês verem. Aqui, pra baixar assim a cabeça. E a gente vai pra aplicação. Todo o excesso ali do cabelo que era pra tirar, a gente já tirou. Então, partiu a aplicação. Aqui, rapaziada. Aqui, eu já jogo pra frente e vou passar aqui. Aqui, rapaziada. A gente vai fazendo as mechas aqui, ó. Vamos pra cá. Tardendo? É o quê? Ah, ó. É o quê, né? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Isso é a cama, macho. Eu tô fazendo... Tá gravando esse lado aqui. Já já te mostro. Tá ansioso? Eu acho que é ansioso. Tá bonitão. Vou desligar o ar-condicionado aqui, ó. Esse produto precisa de calor. Com calor... Então... Rapaziada, eu acabei de... Acabei de desligar aqui o ar-condicionado. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhando com esse... Com esse tipo de platinado, não é bom trabalhar no frio, entendeu? Então, é de liga o ventilador, entendeu? Se não... Ou de liga o ar-condicionado, na verdade. Perdão. Porque se o ar-condicionado ficar ligado, não vai... Pode interferir no resultado. Vem aqui, ó. E põe pra trás. E põe pra trás. E põe pra trás. E põe pra trás. Foi só a cabeça dele assim, ó, quando prender da cabeça. A CIDADE NO BRASIL E 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 a CIDADE NO BRASIL Agora, rapaziada, eu venho aqui, ó, o papel alumínio, a parte brilhante, ó, já coloca aqui, ó, o alumínio, ó, a parte brilhante, ó, já coloca aqui, ó, o alumínio, ó, rapaziada, nada de usar touca técnica, somente bota o papel alumínio, pra que vai servir esse papel alumínio? Ele vai acelerar o procedimento, entendeu? Vai dar um resultado melhor e assim a gente vai ter um resultado melhor. Ó, deixa aqui agir em torno de 30, 40 ou 50 minutos, sempre tem que ficar atento pra ver como é que tá o processo, beleza? E é isso aí, ó, a gente ficou, ó. Passa uma primeira mão e bora aguardar o tempo, beleza? Fala, rapaziada! Estão gostando do conteúdo? Beleza, então é o seguinte, é, já vocês observaram que eu fiz todo o processo da aplicação da primeira de mão, onde eu usei a OX40 e o pó descolorante. Coloquei a touca térmica e o que eu não indico, aquela touca elétrica, porque ela acelera demais, entendeu? Às vezes você pode perder o tempo. Então, com o papel alumínio, você age mais de forma natural, entendeu? Então, rapaziada, já peço pra deixar um like, comentar se tiver alguma dúvida e tamo junto, rapaziada! E é o seguinte, até o próximo vídeo, no próximo episódio, eu vou tá tirando pra gente ver o resultado que ficou, vamos tá lavando, beleza? Tamo junto, rapaziada!